Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é mais um vídeo para o canal e chegou o peço para a Hilux. Chegou mais alguns acessórios, vou estar pegando o tesouro aqui para não rasgá-lo. Vem da China, dessa empresa aqui, é um acessório para a Hilux. Acabo esperando muito, vou abrir aqui embaixo para não rasgar o saco, porque vai que vem com defeito. Está assistindo aqui um videozinho, vamos ver se chegou tudo como era para chegar. Acho que já chegou quebrado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vocês acham que é. Eu vou dar uma dica, é muito fácil de saber. Vamos lá, vamos achar, vamos mostrar. Aqui está o nome TRD, para colocar na Grazi da Hilux. Vamos abrir aqui o saquinho. Daqui a fim chegou inteira. Aí chegou esse outro TRD, que é para botar na tampa ou em outro local. Vamos ver, e falta chegar mais duas peças. Eu acho que deve estar chegando logo. Foi tudo da mesma loja, o previsto era chegar amanhã, chegou hoje. Então chegou esse TRD. Deixa eu abrir aqui o saquinho. Ó, a qualidade boa, ferro. Eu pensei que era de plástico. Um TRD vermelho, aqui está a cola. Para colocar. Eu vou botar depois, agora não, futuramente eu coloco. E chegou esse outro TRD, deixa eu abrir de novo. Aqui tem um parafuso, umas duas portas. Para colocar no lugar. E aqui. Vamos lá ver como é que fica na Hilux. Olha o J. Só chegou duas. E agora? Era cinco. Mas deve chegar logo, logo. Aqui está o saquinho, que vai sair vídeo. Hoje, no dia que eu estou gravando a chegada das peças, saiu o vídeo dele. Ó. Como é que fica? Coloca aqui, ó. Fica assim. TRD. Quando eu botar, eu mostro para vocês. E é bom que é uma peça que dá para colocar, dá para tirar. Aí eu comprei outro TRD, só que menorzinho. Tem aquele vermelho e comprei mais dois. Um prateado e um preto, que ainda não chegou. Que pode botar aqui ou em outro lugar. E comprei também as capsulano. TRD. Quando chegar, eu volto com vocês. Gravo outro vídeo. Eu espero que vocês gostem. É acessóriozinhos que vem chegando, que vai mudar muito o veículo. Deixa eu botar aqui só. Encoste aqui para ver como vai ficar. Dá a outra cara para o carro. Está vendo? Fica muito top. O nome é TRD. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu sempre vou estar trazendo vídeo assim. Surpresa. E é isso. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Valeu. Falou. Fui. Deixa eu só mostrar a peça vermelha. Olha a peça vermelha. E sem qualidade e boas. Eu vou divulgar o nome da loja. Chegou antes do combinado. Ó. Custom Declaration. No AliExpress. Chegou antes do combinado. Era para chegar dia 18. A dia 20 e pouco de março. E chegou antes do tempo. Muito bom mesmo a qualidade delas. E eu pensava que era um material fraco. Mas não. É ferro. Ferro não. Mas não é um material fraco. É um material bom. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso. Valeu. Falou. Fui.